E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma solução, tá? Que está tendo alguns problemas quando a gente faz o GC2F, que é o glitch da gente estar pegando ou doando veículos para o amigo, exatamente. Vocês podem ver que eu estou aqui dentro da boate, tá? E o problema, galera, é que muita gente está ficando travado dentro de uma das garagens aqui da boate, tá? E não consegue sair quando fica bugado. Então eu vou dar uma demonstração, vou mostrar os dois métodos, tá? Como o método normal, simples e a solução para a gente estar fazendo isso aí. Olha só, eu estou aqui na boate, estamos em uma sessão de convite, obviamente, para a gente estar fazendo o glitch, tá? Estou mostrando o método para o PS4, mas também serve para o Xbox One, tá? O amigo, obviamente, vai abrir o telefone, vai colocar a setinha para a esquerda, vai colocar aqui em serviço rápido e vai colocar para jogar qualquer missão desta aqui com amigos na sessão, tá? Eu vou aguardar chegar o aviso, né? Que o amigo ali, ó, 1 barra 2 já chegou ali, ó, tá? Então eu aperto o PS, venho aqui em amigos e jogando agora. Por isso que é legal também o amigo deixar o perfil sempre online, tá galera? Para que a gente possa enxergá-lo aqui. Então eu já achei ele aqui, vou clicar para entrar uma vez, cancela o alerta, chego na porta da garagem aqui do elevador, clico aqui para entrar na B2, por exemplo. Agora eu vou seguir o parceiro, confirmo este primeiro alerta, conto 2, 3, 4, 5 e confirmo este segundo alerta também, tá? Estou mostrando aqui o método tradicional que em algumas contas pode ocorrer de você ficar travado dentro da garagem aqui da boate. Olha só, aqui já estamos bugados, tá? Geralmente isso está acontecendo para quem tem o save, tá galera? Do save wizard. A maioria das pessoas que vieram falar comigo tem o save wizard, tá? Instalado aí no seu PS4, o save do frozen money, tá? Então, olha só, aqui na B3, né? A gente precisa ter qualquer veículo, tá galera? Então a gente vai entrar, tá? B2, melhor dizendo, vou acelerar, tá? E a gente sai naturalmente. Veja que nesta conta, tá galera? Neste personagem, nessa conta, eu não tenho o frozen money instalado no meu PS4, tá? Então foi de boa, olha só, bugou de primeira aqui, tá? E agora, tá? Eu vou mostrar na sequência em uma conta que eu tenho o save wizard, tá galera? O save, né? Do frozen money numa outra conta minha. Então, veja só, que aqui é só dar o PT no personagem e já está ok, tá? Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa, é a solução para esse problema que está tendo aí, vou fazer a mesma coisa, olha só, tá? Sigo o parceiro, confirmo o primeiro alerta, conto cinco segundos e confirmo esse segundo alerta. A gente toma a tela preta, obviamente, e aí a gente será mandado, para as nuvens, e aí a gente já vai reaparecer na garagem aonde a gente clicou para entrar. Olha só, bugado, sem o minimapa, ok? Porém, galera, é, olha só, isso deve estar acontecendo com vocês aí, tá galera? Então, presta atenção aí. Eu vou entrar dentro aqui de qualquer veículo, tá? Olha só, e vou acelerar. Olha só, eu estou acelerando com o R2, tá galera? Ou L2, tanto faz, e eu não saio de dentro da boate. Eu estou travado aqui, tá? Pode trocar de carro, né? De veículo aí, que a gente não consegue sair. Olha só, ok? Basta a gente saber qual garagem a gente entrou. Eu estou, então, na B4, e vou mostrar a solução. O que a gente faz aqui? Olha só, option GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, assalto com alvos, e vem aqui nessa primeira missão, e a gente entra nesse assalto com alvos. Automaticamente, a gente será expulso da boate, obviamente, lá para fora, tá? Então, chegou no lobby, cancelem, e a gente já vai aparecer aqui na porta da boate, ok? Vamos lá? Bom, saímos aqui, então eu ligo para o mecânico, e solicito um veículo que esteja dentro da B4, por exemplo, né? Onde a gente entrou. Eu venho aqui e solicito o veículo lá da B4. Espero ele aparecer no mapa. Muita gente está tendo este problema. Então, a alternativa encontrada é essa aí, tá, galera? Olha só, a gente continua bugado. O mapa apareceu porque a gente subiu para o lobby, mas estamos bugados. Então, eu vou pegar o veículo e vou voltar para B4. Olha só. E aí, a gente já fica bugado. Aperta em triângulo ou Y, tá, galera? E aqui já estamos completamente bugados, tá? É com essa alternativa que temos aí para quem está ficando preso dentro da boate, ok? E aí é só dar o perdido aí, o PT, né? Cancelar o CPF do parceiro, que está tudo ok, ok? Espero que tenham gostado dessa dica e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.